Presidente Lula não sancionou a lei das fontes de custeio do piso salarial da enfermagem. Pois é, gente, esperávamos que a sanção do PLNC acontecesse agora, no dia 1º de maio, e o piso começasse a valer já em maio. E agora, qual a previsão quando o presidente Lula vai sancionar a nossa lei? Quer saber mais sobre este assunto? Então fica comigo e acompanhe este vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, e nada do piso salarial na conta do trabalhador da enfermagem. Alguns acreditavam que o presidente Lula pudesse assinar já agora, no começo de maio. Inclusive, eu achava que isso pudesse ser possível, mas não foi desta vez. Mas a previsão do pagamento do piso salarial da enfermagem é sim agora, no mês de maio. Eu falo sobre esta previsão agora, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Temos vídeos aqui sobre o piso quase que todos os dias. O mês onde comemora o Dia do Trabalhador também comemora o Dia da Enfermagem, que é o dia 12 de maio, data prevista para o pagamento, segundo o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que afirmou. E a gente espera que até o dia 12 de maio, que é o Dia da Enfermagem Brasileira, o presidente Lula possa dar essa grande notícia. Eu queria muito que a sanção desta lei já acontecesse agora, no começo do mês de maio, para que desse tempo para que os municípios e os estados se organizassem até meados do meio de maio e os profissionais de enfermagem, então, recebessem o piso salarial, o novo piso salarial, no começo de junho. No caso, então, você trabalharia no mês de maio e recebesse aí no dia 1º de junho. Mas pelo andar da carruagem, provavelmente, então, o presidente Lula vai assinar no dia 12 de maio, que é o Dia da Enfermagem. Inclusive, eu já havia feito essa previsão lá atrás, nesse vídeo aqui, onde eu falei que provavelmente a assinatura seria em maio, para que a enfermagem recebesse, então, em junho. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena conferir. Lembrando que após a sanção do presidente Lula, o setor público já vai poder pagar o piso, independente da decisão do STF, mesmo que o piso ainda esteja suspenso lá no Supremo Tribunal Federal. Pois muita gente com dúvidas sobre esse pagamento, achando que mesmo que o presidente sancione a lei e o STF ainda mantenha revogado, suspenso, melhor dizendo, a Lei 14.434, as pessoas estão achando que o público não vai poder pagar. Ao contrário, assim que os recursos forem destinados para os municípios, estados, instituições filantrópicas e também hospitais privados, que atendem em 60% do SUS, essas instituições já terão recursos para pagar o piso salarial da enfermagem, independente da situação da lei suspensa lá no STF. Então, vamos continuar acompanhando esse finalzinho aí de decisão de como vai ser, de quando vai ser a sanção do presidente. A gente espera, então, que seja, se possível, antes do dia 12 de maio e, no mais tardar, no dia 12 de maio. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, já peço que compartilhem com seus amigos da enfermagem e não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal. E é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. E agora nós temos o Seja Membro. Clique aqui, seja membro e tenha conteúdos exclusivos aqui no canal. E também demos o valeu, clique aqui e contribua com o canal. E, se preferir, siga as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.